Mike atrás de você Ai, moça Meu Deus galera, tem um moço atrás da gente Ele quer pegar nós, o que a gente faz? Então eu não sei Mike, eu tô aqui com você Junto com o Guzeira, o Tairi e o Cafeinado E aí galera, dê um oi E aí galerinha, olá E aí, e o que acontece é o seguinte Aqui você tá jogando um jogo chamado Daimônico O que você tem que explicar é que é um jogo de terror que dá medo Exatamente galera, é um jogo de terror que dá medo Onde a gente precisa achar alguns ossos pra fazer um ritual Pra poder escapar do bicho que tá pegando a gente Exatamente, deixa eu só explicar uma coisa aqui Todos nós aqui somos humanos Mas quando chegar a noite, um de nós vai virar um monstrão Exatamente E agora, a gente tem que pegar aqui os ossos dessa caveira pelo jeito, tá vendo? Pera, pera, pera Eu quero te convenciar, quem que é quem? Peraí, peraí, peraí O PEC é o de azul? Não, eu sei esse aqui longe Nem sei se eu come pra minha cor, eu tô aqui em pé Ah, o PEC é o pelado de cuequinha vermelha E o café Pega, eu tô pelado É que você não vestiu roupa, fi O Tair vestiu, eu vesti Só eu e o Tair vestiu roupa Eu sei esse aqui, ó Não vi o que tinha pra vestir Mike, Tair e os peladões aqui sobrevivendo Beleza, eu vou sair de perto de vocês que eu tenho ossos pra achar pra fazer o ritual, viu? Eu quero saber Ah, eu lembro que a gente pode apertar aqui com o mar pra ver a nossa marca e ver os ossos Lembrando que quando chegar a noite, como o Tair falou, galera Um de nós vai virar aí um demônio e perseguirá todos Meu Deus, olha isso aqui, que susto que eu tomei Nossa, tem um cabeço de abóbora aqui Cadê, cadê, cadê É exatamente isso Eu tô investigando a casa de perto de mim Ah, esse cabeço de abóbora, tem também na frente O que que é isso? Teu cabeço de abóbora na minha frente Cadê, 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 cadê você, Fih? Cadê você, Fih? Perde o ritual Ai, 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 tô saindo de bote Galera, tá saindo uma fumaça negra aqui de um lugar, velho Ai, o cabeço de abóbora, o demônio tá aqui O demônio tá aqui, vai me pegar, vai me pegar Já vou morrer no início, vou morrer no início Agora Deus, agora Deus, você achou a porta na cara dele Sobe na escada, vai embora O demônio nesse osso voando aí O que é isso? Mike, me deixa entrar na casa Galera, tá cheio de... Eu tô com medo, gente Tá cheio de bicho caveira aqui, velho Bicho abóbora Galera, eu tô me perdido no meio do mato aqui Meu Deus do céu Ai, eu tô, eu tô, o demônio, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô correndo Eu tô correndo no meio do mato aqui, gente Meu Deus O bicho com a cabeça de abóbora, a abóbora simplesmente desapareceu quando eu virei as costas Não tem mais a cabeça de abóbora, agora é só a cabeça Nossa, gente Tá começando a chover Gente, tá de noite Gente, peraí Tá em silêncio Galera, olha o que eu achei O que, menino? Eu tô com medo Ai, que susto, né? Eu tô com muito medo, velho Galera, eu não tenho medo de mais nada, não, porque eu tenho uma arma Se alguém vim, se o moço vim sentar aqui, ele vai levar a bala Alguém? O que é isso? O que é isso? Sai, 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 sai Vem, vem, atira nele Atira nele, Peck Eu morri Galera Meu Deus do céu Peck, você morreu? Eu morri em pleno monstro, o que que é o monstro? Pô, tá aí Gente, eu virei uma luz, eu tô seguindo vocês Peck, segue eu, eu tô com a cabeça de abóbora na cabeça Gente, eu tô com medo Gente, tem uma luz passando por mim Galera O que que é essa luzinha que morreu, é o Peck? Eu acho que é aqui, a parte do ritual É, é o Peck Nossa Espírito do Peck, venha me salvar, me ajude Gente, quem é o monstro? É um de nós o monstro Eu tô vendo a luzinha Eu tô vendo a luzinha Eu tô vendo a luzinha Meu Deus do céu Peck, me guia Tá vivo, tá vivo? Gente do céu, não dá nada É o bicho aí, o demônio Meu Deus Galera, eu acho que tá aqui por perto Porque quando essa ferida minha fica brilhando Meu Deus, velho É porque o osso tá aqui perto Mas eu já investiguei todas essas áreas Eu tô ouvindo passos, eu tô ouvindo passos Nossa Meu, o que que é isso ali? Achei um pedaço de onça, galera Pera aí, tá o bicho Meu amigo Galera, eu achei um pedaço esqueleto É que susto Vai aí, Igor, beleza? Eu achei a perna do esqueleto, galera Tá vindo correndo demais Fude, Café, fude, Café Eu não vou correr, seguir, correr, não Eu não consigo dar um boost pro Café? Ai, ai Me ajuda, isso Tá me dando autoestima Vai, vai Galera, me dá pra seguir, correr nele Corre, entra no mato Agacha, faz alguma coisa Meu amigo Ele tá atrás de mim muito, gente O pichão vê a luzinha A luzinha, nossa, não, né? Não sei Ele tá atrás de mim Eu não sei Eu parei de seguir, Café Eu tô tentando procurar o Mike Entrei na casa Peck, peck Me guia até o lugar do ritual Porque eu tô com um osso já, fi Não tem como Vem, que susto É que eu, Peck Pegou Vai, vai, vai Vai, peck, me guia até o ritual Vem, 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 vem Caraca, eu morri, mas eu survivei de alguma coisa Tem outra luzinha aqui Luzinha, me segue É o Gu, é o Gu, é o Gu É o Gu, é o Gu Sou eu, sou eu, Luzinha Sou eu Cadê, cadê vocês? Peraí, eu vou colocar a perna aqui da caveira Azaroff, Matthews, Intus Beleza Esse foi a palavreada do ritual, Mike? É Esse foi ele A palavreada é esse, galera O cara tá maluco, né? Foi uma referência Foi uma referência a jovens titãs Pra quem não conhece São os pequenos titãs Mike, uma coisa triste Só tem você vivo Eu, Café e o Thaír Quer dizer, o Gu morremos E pelo jeito que o Gu é o Thaír, né? Então eu fico a põe moral aqui em você, Mike Será? É que está te dando aqui Mas o cara fez uma voz ecoando, né? Galera, se vocês É uma voz de demônio, né? Luzinha, se vocês vieram demônio Vocês ficam meio que andando em círculos, beleza? Só pra ter uma noção Ele tá atrás de você, Mike Mas ele tá atrás de você te seguindo Ah, é? A gente sabe aquele tronco que você entrou? Ele tá ali perto Nossa, vai entregar a minha posição mesmo? Não, eu sou a Luizinha Eu tô subindo ali E aí, demônio? Eu sou você Você não ir pra essa direção, Mike Eu vou? Porque eu tenho um presentinho pro monstro Eu quero que ele apareça aqui agora Mike, 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 besta O que você tá fazendo? Parece aqui, monstro Eu tô pulando aqui na sua frente Para com isso Vem cá, monstro Parece que você é homem Te descei a bala Cadê o... Achei! Meu Deus, tava na minha cara Eu tenho um problema Mike, corre, corre Mike, corre, Mike Corre, Mike Mike, corre, Mike Corre, Mike Corre, Mike Que negócio feio Cadê ele? De puta janela Você me mandou de volta para os calabouços Mas eu estou me recuperando em 20 segundinhos Você caiu Ah, não Achei! Achei, Luizinha Mais uma parte Boa, boa, Mike Só falta mais uma Ai, caí Ali é o bicho Que paru que é esse, véi Vou baixar o som do jogo Vamo lá Bem fêmur Bem fêmur Será que se eu caí daqui Ainda que eu morro? Mike, eu não arriscaria Deixa eu ver se eu morro Bom, eu não morri Mas acho que você morre É que você é uma Luizinha, né? É, então Luizinha Mike, tem 4 minutos Conta as coisas por aqui 4 minutos? Meu Deus Mas e que tá 4 minutos Eu vou ganhar Se acabar o tempo, né? Verdade Que amanhece Vem cá, vem cá, vem cá, senhor Mikael Olha, aqui pra trás Tem um negócio que pode ser Mike, Mike Querer, 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 querer Tchau, Luizinha tem que ir embora Luizinha Luizinha, falou, 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 falou Ai, que boa sorte, Mike Eu não posso fazer mais nada agora Agacha Agacha Mike, atrás de você Ai, moça Que sucesso Você Ai, moça Que sucesso Vamos lá, galera O monstro pegou a gente Pegou eu Pegou todo mundo É, pegou todo mundo E uma coisa que eu percebi, galera E eu vou usar como tática Já que tá de dia E o monstro pode pegar a gente Eu vou procurar agora Eu também, eu também E outra coisa Só pra avisar Quem se transformar em monstro Quando for no momento Ele vai pedir pra você apertar X Ai você vai apertar X Pra poder transformar em monstro E se eu não quiser apertar o X E não virar o monstro Mas se eu apertar X Eu desviro o monstro de novo? Não, você fica monstro sempre Não, então esse jogo pra mim Já tem uma falha aí Eu já acho que a gente já deve Então se eu fosse monstro Eu não viraria monstro? Ai, que isso Nenhum monstro quer ser monstro, Thair O monstro só vira monstro Porque não tem outro escolha Eu só quero dizer pro monstro Que não vem pra perto do Thair não Que ele já tem pistola Nossa, eu vou dar um rage tão grande Como é que liga a lanterna da cabeça? Alguém sabe? É... 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 R2, L2, quadrado Triângulo, cima e baixo Galera, pra que serve Abóbora Por que eu coloquei... Ai! Abóbora você serve pra ferrar sua vida Então como que tira ela? Fica aí, abóbora Gente, alô? Alguém virou o monstro já? Alô? Alguém já viu Não, eu não vi nem o sinal do monstro Não Ai, tá escuro Ah, é meia-noite Meia-noite o horário Ai, ferrou, 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 ferrou Meu Deus! Já deu meia-noite, meu pai? Eu já fez nada Eu já fez nada Tá meio calado Tá mesmo Ué, eu peguei minha casinha aqui Eu tô acampando já Tem cala, consente, hein? É, café, e aí? Eu tô nervoso, gente Café, se for você mesmo, não me mata Galera, não sou eu não Só aperta aqui aí Vem pro lugar que tá piscando Que tá brilhando Ai, meu Deus, que é você? Ai, que susto, Thay Sou eu, tô falando E aí, café? Gente, não é o café, tá confirmado Ai, meu Deus do céu Para Ai, café, café! Ah, não, Thay Aí você me trollou, hein? Café! Sapato! Meu Deus, galera Eu achei um pedaço do osso E eu tava com a arma ainda, Thay Tu morreu, café Ah, não, parou Ué, tá aí Avançou Avançou em mim Ah, não, café Ah, não, avá Parou Eu vou desligar o jogo Eu não consigo jogar Joga você Não, não, não Gente, tô com muito medo Esse negócio é muito barulho, velho O que é isso aqui? Como que pega isso? Galera, eu vou ver Eu vou devolver o osso pro ritual Tu virou a luz? Virei Eu não virei, não Tu virou o quê? Não sei Foi um bom menino A luz não pode voar ou não? Não Não, não Não podia voar Não, não podia voar Não, podia Podia, na outra versão Acho que agora eles atualizaram Que luz do Afis, tá doido? Alô? É o pack, é o pack, é o pack É o pack mesmo Que que é isso, Luz? Galera, acho que eu tô vindo algo Oi, oi Luz, volta, Luz, volta, Luz Socorro, socorro, ele tá atrás de mim E aí? É, Bruce Galera, ele tá atrás de mim Cadê você, pack? Sou eu, pack Tem quem tá dando tiro aí? É o pack Ai, ai Pack dele Meu, eu dei vários tiros e ela sumiu Eu acho que eu consegui acatar ela Achei uma pistola Eu consegui acanhar ela Você fez um carinho nela? Não, você é um bonequinho pra mim aqui, parado na minha frente Sério, eu sabia que eu não era uma luz Galera Não recomendo que os caras muito parados aí conversando Que bonequinho é esse? Ah, espera aqui, você desistei ele, o bicho deve tá vindo Oh, vem cá, agu, vem cá, agu Tem que fazer aqui Não, agu, eu não sou um bonequinho não, eu tô morto Você tá vindo na frente Você tá vindo, tá vindo, tá vindo aí Sou eu Eu sou eu Eu sou eu, eu sou o pack Ai, corre, 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 corre O barulho, o barulho não tá vindo, tá matando O pack do mundo das costas Sério Nossa, gente Do mundo eu falei pra meter o pack Que vocês estavam conversando aí A gente conversinha Nossa, velho Ah, o Guzeira sumiu agora Eu duvido que o Mike vai pegar ele Nunca vai, nunca vai Peraí, como assim? Não sou eu Ué, só tem tu e o Guzeira vivo Galera E o Guzeira eu acabei de ver É tu O Guzeira veio de me ajudar, velho Era você, eu achei que Ele ficou confirmando se o Taíra era de verdade mentira, velho Eu morri Puxa, eu peguei uma arma Taí, tu tá vivo, Taíra? Não tô não Tá vivo, Taíra Eu não te matei não, fi Ué E por que eu perdi todos os meus itens? Nossa, eu tô muito mal Eu tô muito rápido, galera Se preparem, viu E por que eu perdi todos os meus itens? O Mike tá parecendo um bicho piruleta, velho Então, toma outra, toma outra, é oficial Vem que eu li Cadê ele? Eita Eita O Taíra é o pior cara do mundo, velho Ele morreu Não, não, eu tô morto Não, eu tô morto mesmo Tá não, tá não Mas quem te matou, Taíra? Eu vi você como... O monstro, Mike, ué O Mike falou que não te matou? Não, eu peguei você e joguei, não te matei Oxi, Mike Agora ferrou Porque eu não provei de nada Vai, carinha, vai Nossa, gente Caraca, Luizinho, você não sabe o que eu fiz agora O cara foi o bicho piruleta mesmo, velho Eu subi na árvore Eu tava jogando, mirando na escada, velho Mas uma coisa aconteceu, o jogo não acabou não Então o Taíra tá vivo mesmo O Taíra tá vivo, velho O Taíra tava jogando Tá vendo, Malandro? Tô vivo mesmo, né? Olha que louco, gente Galera, tô doido O Taíra fez a teoria do seu fim Digo, eu tô morto, eu tô morto Não, Taíra, eu juro Eu juro por tudo Só que você fez isso, eu vou igual a bala atrás de você, amigo Eu tô chegando Mike, eu não Mike, eu não Eu não Eu tô chegando, Taíra, eu já tô chegando Você tá me vendo? Claro que tô, Taíra Luzinha, não vem atrás de mim Não vem Não vem Calma, eu tô na renda dele Agora que eu... Não, eu não tô apontando lugar nenhum Não, eu tô seguindo o Mike O Mike já sabe Qualquer besta com essa dica aí vai vir pra mim AAAAAAAA Ta pega Cadê que eu não tô vendo isso acontecer? Vem, cara de Furiko, vem Vem pro meu lado Cadê você? Cadê você? Vem, bunda de isopor, vem A bunda de isopor é o pior xingamento que você fez Mano, tem quatro luzes aqui mexendo o saco Eu não vejo as luzes, eu não vejo as luzes A gente tá te ajudando Não, numa certa distância não Mas quando você se afasta, você vê sim Mike Tá vendo onde é que é? Robe o Chuvinho Oi, Thaer Bichinho piruleta, cadê tudo? Bichinho piruleta, deu pra bichinho piruleta Mano, cadê o Thaer? Vou atrás do Thaer Ai, Thaer Ai, ele me viu, safado Caraca! E agora, Mike? Nossa, mas ele é meu lugar, mas tu não me segue Eu vou seguir, eu vou seguir Eu vou seguir, eu vou seguir de gravar Você verá, Thaer, você verá Tem muito tempo ainda Tô chegando aí, Thaerzinho Eu que tô pulando, Fih, bastante aqui Thaer, eu sei se você dava uma de Backstreet Boys e... É a zama, Thaer Você, Thaer Oi? Oi, Peck, tudo bem? Bom Volta aqui, vamos tomar uma xícara de café aqui nessa casa Não tomarei, não tomarei, ele ia embora Vamo aqui, vamo aqui Oi, Thaer Deixa eu ver, tá fechada a porta, eu não consigo entrar Não, desgraçado! Desgraçado! Você me paga! Cara, achei que o cara ficou maluco, né, velho? Tomei 48 segundos Caraca Fala só Esse segundo dia o Mike pegou o Thaer, velho O que que aconteceu? É, Thaer, você não escapa não, você não escapa não, meu amigo Mike, eu não quero nem falar Eu não quero falar Muito bom mesmo, galera E se você gostou do vídeo, deixe seu bala no like Se inscreva no canal de todos os participantes do Café, do Guzeira, do Thaer e do Peck E no meu canal secundário também No canal de todo mundo, tá tudo aqui na descrição, galera E valeu pra todo mundo aí também Nois Tchau Tchau